É um fato que, no ser humano, aquilo que ele não consegue explicar, ele tem a tendência de criar uma crença para tentar explicar ou justificar aquilo que ele não está conseguindo explicar. Então, você vê que tem culturas que, a não saber explicar o porquê que alguns indivíduos têm a crise ou têm a experiência de esclarecimento, possa ser decorrente do que eles chamam de karma, o esforço de vidas anteriores, que é algo que também a ciência não tem como comprovar. Então, você vê, é parte tudo da própria falta de lucidez, explicar como que é a ocorrência desses derrames de lucidez. Mas sempre foi assim, no decorrer da história. Tudo que a ciência, a mente humana, não consegue explicar, ele joga para o âmbito espiritual, para o âmbito transcendental, para o âmbito místico. Tudo foi assim, desde a época do homem das cavernas, que eles não sabiam o que era o fenômeno da natureza. Raio, sol, lua, trovões, chuva. Então, eles achavam que era um Deus divino para esses fenômenos aí. Agora só trocou os assuntos, tudo que a ciência não consegue explicar e vai para o transcendental. Mas até mesmo esses estados aí, que alguns indivíduos sofreram durante a história, que não tem explicação, né, cara. Aí deram todos esses nomes, para a fenômena, né, moksha, libertação, iluminação, estado incondicionado de ser, libertação. E ninguém consegue dar uma resposta plausível a respeito de tudo isso. Então, eu vou... Isso é só. Eu vou... Eu vou...